Amém, irmãos? É uma alegria muito grande o nosso coração por mais esta rica oportunidade de poder estar de volta operando em Vila Angélica que eu tenho que falar todos os dias do nosso programão Som do Evangelho Já tem um ali que já está ouvindo uma bagagem, viu? Eu estou de volta ao rádio, na web radionovavida.com Também 93.1, segunda, quarta e sexta Sempre eu digo que é o programão mais caipira do rádio Sorocabana Pastor Daniel, muito obrigado pelo carinho, Pastor Antônio Salina De mais pastores E se for falar em todos, né irmãos? Que aqui todos já nos conhecem Salve a igreja com a paz do Senhor Irmãos, nós vamos adorar a Deus com louvor No muito te colocarei Só um exemplo Que são tantos Um dia na Praça Fernandes de Prestes É normal Infelizmente dizer normal Vem alguém mendigando E comendo o resto de comida Do lixo E uma senhora Vinha saboreando um lanche E a criança olhando E ela comeu a metade só Quando abriu a lixeira pra jogar O menino gritou Tia, não joga não Dá pra mim, eu estou com fome E ela deu E o menino comeu E agradeceu Então vamos agradecer a Deus Pelo pão de cada dia Permita eu dizer aqui, Pastor Quando sabe que alguém está precisando Vamos estender as mãos A minha saudosa mãe dizia Meu filho, a fome dói E como dói, né irmão? Pastor Daniel, o nome da pastora? Pastor Andréia Cadê a pastora Andréia? Ah, tá bom Pastor, que Deus continue abençoando Muito obrigado Aí pelo apoio e o carinho No três, meu irmão No muito te colocarei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem conhece o meu programa já fala Só um pouquinho mais de retorno Bem bem Muitas vezes Desta vida A mesma vez A mesma vez Quando tem um sapato pra dançar Não lembrei que neste mundo Tão vivente Desses tempos Sem pés para andar Vem pra mim Vem pra mim Ao ver Tão cheias de carros Pelo tempo De tanto trabalhar Esqueci que existem muitos sem as mãos O Senhor Poitanto não lhe No entanto da muito sem Que é pra mais Ó Jesus A churra Jovem Departem, lembram-lhe a testa atrás eu encontrei Cego, pois que fiel do povo, sonho, mãe, eu te colocarei Que bom ouvir, Deus tem que ser cantando aí, por esse campo disto, naquele que imagina Deus faz o nome, isso é você Recrevei ao ver as roupas já usadas, outras roupas eu queria construir Mas andando pelo mundo contembrei, maltrapidos muitas vezes a sorrir Lembra-me ao ver a mesa preparada, leva a posta em completa reflexão Cego, pois que fiel do povo, sonho, mãe, eu te colocarei Sobre muito, eu te colocarei Ó Jesus, eu acho de amor detrás-me Lembram-lhe a testa atrás eu encontrei Cego, pois que fiel do povo, sonho, mãe, eu te colocarei Pelo Solvani Obrigado Obrigado Aplausos